Hábitos diários e simples para que você tenha uma vida mais feliz. Beba água todos os dias. Elogie uma pessoa de maneira sincera. Limpe sua casa todos os dias, ao menos 10 minutos. Mova seu corpo, pratique esporte, se movimente. Busque coisas divertidas que te façam rir diariamente. Tenha o hábito da leitura, leia pelo menos 30 minutos. Isso te fará feliz. Silencie tudo o que te deixa para baixo nas redes sociais. Ouça boas músicas, assim você vai liberar dopamina e vai lhe deixar mais contente. Durma entre 8 a 9 horas todas as noites. Lembre-se, os momentos tristes não são eternos. Depois da tempestade, há sempre o sol para aproveitar a boa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.